Pessoal, tudo bem? Olha, gente, de saída agora pra Rainha Isabel. Vamos enfrentar as estradas. Oi, pessoal! Dona Maria, onde tá? Vou aproveitar esse finalzinho de recesso. Tá previsto pras aulas começarem segunda-feira. Não sei se vai começar, mas eu acredito que sim. Só as estradas que tá, assim, bem ruim, né? Pra os carros carregar os alunos. Onde tem a distância, pra chegar até a escola. Mas aí, vamos ver o que é que eles vão fazer, né? Então, hoje é quinta-feira. Eu vou aproveitar esse restinho de recesso. Tá uma tarde de sol maravilhosa e vou pra casa de mãe. Pra casa de mãe, vou pra casa das meninas. Vou lá, ver se dá certo. Não sei como é que tá frustrado pra lá, hein, Adriano? Dá pra passar de a pé, isso. É, eu vou a pé lá pra casa das meninas. Aí, vou aproveitar. A Adriano me deixa lá e volta. Vai comprar umas coisas no mercado também. Dona Maria também precisando de umas coisas, né, Dona Maria? Eu vou fazer lá umas comprinhas. E a Adriano traz. Né? E quando for lá pra sábado, vai me pegar, né, Adriano? É. Eu acho. Lá pra sábado da tarde, de manhã. Lá pra sábado. É. E é isso, viu, gente? Vamos lá. Daqui de casa, eu vou saindo a pé. Porque olha como tá aqui. A saída daqui da gente tá muito ruim. Tá passando carro, não. Fazia tempo que não chovia desse jeito. Que empatou, assim, passagem de carro. Só moto mesmo. Por aqui. Mais uma vez desci aqui pertinho de casa. Olha só, gente. Mais uma vez desci. E a Adriana apagou até o fogo da moto. Olha só. Esse rastro aqui é de trator. O trator tá passando por aqui. Porque não tem como passar carro. Essa parte aqui, se cair aqui dentro, atola. Se cair aqui dentro, atola. Então, pega esse meinho aqui. E aquela parte daqui perto tá seca. O trator tá passando. Menina, agora aqui tá ruim, viu, Adriano? Tá tolando aqui, ó. Aí é isso que eu digo. Como é que o carro vai descer aqui pra baixo? Pra pegar os alunos. Essa parte aqui tá tolando aí. Tá. Pra pegar os alunos aqui pra baixo, né, Adriano? Que é aqui que tem carro que pega pra trazer aqui pra escola. Que é a escola onde a Arthur estuda. Os pais tem que vir trazer, né? Pra fazer. Porque o carro tá rodando. Olha a situação aqui. Traz a cavalo, traz a moto, traz a macacunda. Mas tem. Sem dúvidas, né? Vou descer essa ladeira a pé. Vem fazendo já uns dias de sol, mas olha como tá. Agora assim, não faz o dia todo de sol. De manhã mesmo choveu. Agora a tarde tá sendo de sol. Tá horrível ali, viu? Eita, como tá ruim. Minha gente, olha a situação aqui. Meu Deus. É moto e cavalo, tratou a pulso. Moto assim, né? Não era nem pra estar passando. Olha só, Sam. Eu pensei que tava melhor. Virgem Maria. Eu não me arrisco não, viu, na pop. Só vou andar agora quando pegar o verão. Olha só aqui. Acredito que em muitos lugares aí da zona rural, o pessoal que acompanha, sei que também tá assim, viu? A saída de vocês. Me ajuda pro rapaz de baixo. Vamos lá pra baixo. Que isso? Arthur. Quer ajuda, pai? Olha só, gente. Chegamos no riacho seco. E agora tá cheio. Ó, Arthur. Papai vai passar você, Arthur. Eu vou aqui. Olha só. Aqui, Jão. Aqui tem um buraco, né? Aqui, ó. Menino. Teve uma vez que eu passei com o pau aqui em cima, mas carregou. Olha o pau onde tá ali, Adriana. Olha. Lá dentro do cercado. Tava aqui. Vou passar por aí também, Adriana. Vamos. Eu e Arthur já passamos. Sai do merto. Sai do merto. Tem que ter uma... Tem que ser muito coitado antes. Tem um buraco seco aqui, ó. E tinha que ter uma pontezinha, Adriana. Aqui, alguma coisa pra passar. Pra passar porque tem prática, né? Descendo pra baixo, ó. Descendo pra baixo. Vai ter que descer, Adriana. Da moto é melhor. Melhor você descer, não? Não. Aquele que não tá legal, não. A dificuldade é grande nesse tempo, gente. A gente que mora na zona rural, né? Pra comprar alguma coisa. A mostrar aqui no buraco aqui. Pra ir na feira. Pra ir no supermercado. É assim mesmo. Olha, gente. Já tô aqui no cercado. E agora eu vou olhar... Uma vaca que tá ali com o resto de leite. Que é pra desgotá-la. Pra não deixar... A vaca com o resto de leite, né? Aqui, papai. Ela tá aqui embaixo. Nós vamos pra lá agora, né, Vilni? Isso. Leva a Arthur no braço. Que aqui a Arthur tá sem bota. A Adriana, tu trouxe ela pra cá porque ela já apartou, né? Ela tá apartada. E aqui tem muito pasto, né? É, mano. Mais de dois em dois dias você tá vindo pra cá, né? Tem que vir pra tirar esse resto de leite pra não... Não criar mais misto no peito da vaca, né? Ela tá bem aqui pertinho. Eita, tu era pra ter vindo de bota. Foi a amarelinha que ele trouxe pra cá, a vaca. Amarelinha. Amarelinha. Vai. Vem. Amarelinha. Vem. Amarelinha. Dá uma carreira. Amarelinha. Segura aqui. Segura aqui, ó. Papai vai reá-la. Ó, nega, tá com o resto de leite, ó. Tá. Tem que tirar. Ó, cabelinho fininho. Agora que é onde? O que chega assim, o dono? Chega, quero ver o que bota chegar a fazer isso. Opa, eu trago a água, tá vindo. Tá, meu filho. É, mas não. É aquela de por filho, que tá vindo ali. Cai, amarelinha. Tá, Adriano, saindo? Tá pra lavar? Elas querem mamar essas outras aqui. Será, hein? É, amarelinha. Pode pra tu lavar, não? Não, não. Vai, nega, pra lavar. Quer mamar, Adriano, olha. Ah, vai lá, vai. Quer mamar na vaca já desse tempo? Pode ir, não. Olha, Arthur ainda é mais corajoso do que eu, viu? Arthur, Arthur voou na hora de dizer, ó, já, amarelinha. É perigoso. Sai daí, bezerro. Olha, né? A bezerra te beijando. Sai. É, mas é demais, amarelinha. Ai. Não pode ir, não, Adriano. Aqui não foi? Não pode ir. Sai, bezerra. Adriano ficou escondido. As bezerras rodearam. Sai daí, sai, amarelinha. Eita, meu Deus do céu. Adriano tá ali, olha, dentro. Sai. 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 Não, não, me desça. Sai aí, caretinha. Caretinha. Chega, Adriano. Mexe na bala com o prato. Sai. Não, Adriano. Não, Arthur. Terminou. Vamos agora para o supermercado. Na rainha, para Adriano fazer as coisas. As compras que a Adriano traziam. Pensa a mão na cabeça dela aí, ó. Pensa a mão. Aqui, ó. Pensa a mão aí, ó. É, pensa a mão. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Esse é o problema. Vamos aí. Olha, gente, já chegamos aqui na casa de Jailma. Oi, gente. Oi, gente. Casa das Irmãs Barros. Isso aí. Na realidade, a gente já vem do mercado. Já tá as coisas aqui. É. A Adriana já tá ali, ó. Organizando pra levar, pra ir pra casa. Agora faltou o óleo, Jailma. Tem óleo não no mercado. O girassol vai chegar amanhã. Ah, acabou. Já. Chegar amanhã. Era pra mim e pra dona Maria. Eu ia comprar. Mas amanhã eu compro, né? Eu vou ficar, amanhã eu compro. Não, essa pode ter caro. Pode? Essa não foi essa que ele botou depois que é a prova de limpeza, né? Olha aí. É, mas isso mesmo dentro de uma boca dela. Essa daí? É. Oi. Olha só. É. E Jailma, tem que sair de moto, porque carro não passa não, né? Passa não, ela já é uma. Nem pra cá é pra angulo, nem pra cá. Não sai a saída da rua de carro agora. Mas tem que ser assim agora. É. Mas tá limpinho. Entendeu? Agora, Adriana, não vai imprensado, não? Oi. Não vai ruim, não? Aí. Não, dá pra ir. Dá pra ir tranquilo. Dá? Dá. Essa moto aqui, ela é boa porque ela é espaçosa, né? É. Essa tá mais maneira. Tá? É porque essa... Não dá mais pra nada. Tem umas coisas que é mais maneira, né? Segura a janela da moto pra ela virar pra casa. Ave Maria. Cuidado não, joga esse peso. Na hora virar. Ave Maria. Vai ficar ruim, né? Pronto, gente. Eu vou encerrar. Adriano vai seguir. Vai, Caralho, que eu vou. Enquanto tá de dia. Assim, é melhor pra subir as ladeiras. Vou ver se dá pra chegar em casa, né? Mas dá. E eu vou ficar que não dá pra mim ir. Tem que ser assim. Aí quando for sábado, ele vai me pegar, se Deus quiser. E é isso, pessoal. Mas é assim, viu? A vida de quem mora no sítio, na zona rural, é desse jeito. Mas é uma fase, né, Adriano? Depois passa. Daqui os dias que você fizer, a gente vai até melhor. Depois passa. Aí vem o verão, vem o calor, vem a poeira. Isso. Né? E é isso, gente. Um abraço pra todo mundo, viu? Vem com a comida. Tchau.